Senhoras e senhores, gajos e gajos, a todos damos as boas-vindas ao grandioso espetáculo de comédia. Um espaço onde o stand-up marca o seu lugar. Convosco, no É Sempre Abrir, o nosso mestre de cerimónias, Miguel Ribeiro. Outro dia, liguei a televisão para ver um canal e enganei-me, liguei-me, 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 não sei se vocês repararam, mas a TV é a única estação de televisão que faz televisão ao contrário. Na maior parte dos canais passam programas e no intervalo vão passando alguma publicidade. A TV passa publicidade e no intervalo lá vai passando um ou outro programa. Isto dos anúncios faz um bocado de confusão. Por exemplo, aquele anúncio dos iogurtes à tívia com que tem a bife dos ativos, que é feito por aquela senhora que, a Júlia Pinheiro, que para falar não precisa de microfone, faz um bocado de confusão. Porquê? Porque aquela senhora, para já, iogurtes com bife dos ativos, isso é o quê? Basicamente a pessoa diz, ah, esses iogurtes são bons, ajudam no trânsito intestinal. Ou seja, o que a malta quer dizer é que aqueles iogurtes ajudam é a cagar, basicamente. E depois a dona Júlia Pinheiro descobriu o único café que vende iogurtes. Ela, se fosse uma boa dona de casa, tinha ido a um hipermercado ou pingo doce, ou seja o que for, para comprar mais barato. Não, ela decide comprar num café, onde eles são mais caros. E essa coisa dos bife dos ativos, a malta diz, ah, porque ajuda, faz regular o trânsito, a gente fica mais soltinho, mais certinho. Certinho? Epá, se a malta quer cagar, come iogurtes fora do prazo de validade. Acreditem, vocês vão passar o dia todo a cagar. Outra coisa que me faz espécie é porem os velhinhos a testemunhar. Olha, menina, sabe? Eu era muito presa, mesmo muito presa, mas desde que comi os iogurtes, porque os velhos dizem iogurtes, não dizem iogurtes, comi os iogurtes com fífidos, com lífidos, com sífidos. Pronto, aqueles iogurtes que ajudam a cagar, sabe? Olha, eu cago duas e três vezes ao dia, sabe? O único problema é o dinheirão que eu gasto em fraldas, mas olha, deixo lá, ao menos fica aliviadinha, sabe? Senhoras e senhores, para brilhantar este início, segunda parte do nosso programa, o É Sempre a Abrir Especial, uma grande salva de palmas para um homem que está a comemorar mais de 13 anos de carreira. Senhoras e senhores, recebam Rui Chará! Boa noite, Póvoa! Como é que estão? Já não vim cá desde que trabalhei com o Mourinho ali no Chelsea. Eu tenho uma coisa para dizer que o Paulo Baldaia pediu para vos transmitir. Não é Clipóvoa, é Clitoris. Ok? Minhas e senhores, esta é a segunda parte desta noite e eu vou começar por vos falar de uma coisa que me diz muito. Eu sou o papá, tenho um puto de três anos e meio chamado Miguel Chará que normalmente, quando eu vou atuar, me dá um carrinho, mete-me no bolso e diz Toma, papá, para não te esqueceres de mim enquanto estiveres a trabalhar. Hoje ele não o pôde fazer porque está de férias no Algarve, mas normalmente falo ia. E eu vou-vos dizer uma merda, aquele filho da puta fodeu uma vida sexual. É. Porque é quando um homem é pai que a nossa vida sexual acaba. Não é no dia em que ela fica grávida, que um gajo aí dá a volta. Certo? É quando o puto nasce, sabem porquê? Passa a ser ele quem acorda cinco, seis vezes por noite para mamar. E isso faz toda a diferença. E vou-vos mostrar a minha mão para que vejam que na minha mão existe algo que brilha. Que não é uma aliança. É uma anilha. Eu casei numa reserva de não caça no Alentejo. Durante a noite vieram-nos aos ritólogos amadores que viram duas aves raras. Anilharam-nos. Eu e a minha mulher estamos anilhados. Eu estou a falar do casamento porque o casamento não sei o que é que vocês acham. Nem sequer vou perguntar aqui à malta da fila da frente, ao pessoal que está lá atrás, quem é que é casado, quem é que não é. Mas o casamento, na minha ótica, assemelha-se muito, antes de acontecer, a uma lista de um restaurante. Um gajo perde imenso tempo a escolher aquilo que parece ser mais apetitoso. E quando a comida vem para a mesa, um gajo quer comer sempre o que está a comer o gajo do lado. Hã? É ou não é? Eu digo isto porque já reparei como é que olham para a minha mulher. Depois de acontecer, é ainda mais tenebroso. Estão a ver um gajo trabalhar, chegar a casa no final de um dia de trabalho e apanhar a mulher na cama com um dos seus melhores amigos. Seus dele, não dela. Homem que é homem, o que é que faz? Homem que é homem, imediatamente vai ao armário buscar uma arma. É por isso que se chama armário. É onde se guardam as armas. Um gajo pega num zagalota, chamada caçadeira de canos cerrados, aponta aos cornos do amigo e pum, tira nos cornos. A mulher pega na lima das unhas. Com essa atitude ainda vais ficar sem amigos. É fodido, não é? Claro que a esta altura haverá algumas senhoras, mulheres e outros elementos do sexo feminino que já estarão a pensar, olha-me que filha da puta de machista. Perdão. Filha da puta, tudo bem. Machista nunca. Porque não sou e não se diz. As mulheres que dizem machista são as mesmas que no final da noite, antes de irem embora de um bar, parece que vão apanhar o comboio. Que dizem, vamos pagar? Só se for pagar do Oriente. Ok? É pagar e machista. E assim se fala em bom português. E não sou machista. E dou-vos a todas, todas as mulheres que aqui estão, das mais diferentes idades, que já tiveram experiências íntimas com homens, dou-vos de bandeja um facto. Todas vocês têm razão quando se queixam que nós homens acabamos de dar um stick e menos de 5 minutos depois estamos a roncar, virados para o lado a serrar madeira. E que não venha nenhum olhos para mim com essa cara, puto. Eu também já tive 18 anos e na altura não havia Viagra, ok? Não há essa história do duas sem tirar, é tanga. Há sempre um minuto em que aquela merda vai ao posto. Não vale a pena estar com coisas. É a realidade. O que eu gostava era que as mulheres todas compreendessem que não é culpa nossa, minhas senhoras. Se um gajo passado 5 minutos está a dormir, é porque quando um homem atinge um orgasmo, liberta-se no seu organismo uma hormona que lhe dá paz, dá-lhe bem-estar, dá-lhe deixa-meira. As mulheres não. As mulheres quando atingem o orgasmo, liberta-se no organismo delas uma hormona que as faz falar. Aliás, as gajas façam o que fizerem na vida, liberta-se no organismo delas uma hormona que as faz falar, é isso que elas fazem, falam. Nunca se interrogaram porque é que há gajas que são lésbicas. É para terem alguém com quem falar quando acabam de fazer amor. O problema é quando um homem resolve fazer um homenagem a atuar com duas lésbicas que a seguir um gajo quer dormir e as putas não se calam, rababé o pardais ao ninho, te limpo farinha a amparo, é fodido, não é? Portanto, vamos ser muito realistas. Eu sei que haverá aí muita malta que é casada, o casamento é um tema que me interessa e eu ainda estou a usufruir dos primeiros anos dele e fiz uma canção que espero que não haja esta noite aqui ninguém que se reflita na letra dessa canção. Eu vou fazer uma coisa, vou trazer o micro comigo enquanto trago aqui este banco mais para a frente, é dos poucos bancos deste país que não faliu e que não dá prejuízo. Vocês acham positivo que um humorista, assim pelo meio de um texto, meta uma piada que não tem nada a ver? É que eu quero dizer aqui esta noite que acho que Portugal não ganhou o europeu por culpa do Paulo Bento, que em todos os jogos devia ter metido o Ricardo Quaresma aos 90 minutos de jogo, sempre aos 90 minutos. Está mais que provado que os ciganos são bons é nos descontos. Espero então que não haja nenhum membro de nenhum casal, nem do sexo masculino, nem do sexo feminino, que se reflita na letra desta canção, que é uma música que foi feita por um gajo que era natural da minha terra, e eu sou natural de Braga, embora viva no Porto há 23 anos, e ele era também de perto de Braga, de Amar, chamava-se António e variações, e morreu em consequência disso, das variações que fez ao longo da vida. Tu estás livre, eu estou livre, e há tanta roupa para passar, porque não vais para a Marquise, por a máquina a lavar, e trazes-me uma cerveja, tu casaste pela magia, e eu casei pelo prazer, e agora ao final do dia, já nem nos podemos ver, e não é da miopia. Sem amor, o casamento é um passatempo muito feio, é imaginar por um momento, o Paulo Vento, de risco ao meio, quando ainda eras solteira, só tinha olhos para ti, se agora eu olho para as outras, é para ver o que perdi. Tu continuas à espera, e de um prazer que já não tens, que eu a ponha levantada, a ver se também te vens, canta em Lídio, e eu já não levanto nada. Sem amor, o casamento é um passatempo muito feio, é imaginar por um momento, O Paulo Bento, o Paulo Bento. O Paulo Bento, de risco ao meio, o Laraila, o Laraila, o Laraila, o Lula Bento, Já está. Que é o que ela diz ao fim de 10 segundos. Os Delfins, minhas senhoras e meus senhores, a única banda em Portugal que reúne consenso. Ninguém gosta. Sabe-me de que é que eu estou a falar dos Delfins? Porque eu curto música portuguesa. O ano passado, 2011 e mesmo em 2010, a canção que tivemos mais tempo em primeiro lugar do top, era uma canção aceitável. Chamava-se Interval, de uma banda do Porto chamada Perfume, com a participação do Rui Veloso. Tudo bem. E perguntam vocês, Oh Rui, mas estás a falar nisso? Por que carga d'água? Porque eu em 2008, 2009 e 2010 já não podia ouvir o Filha da Puta do André Sardê, a sério. Já não podia. Com aquela merda do feitiço. 29 semanas em primeiro lugar do top. Porque as gajas compraram o disco, porque diziam que era uma canção de amor. E eu pergunto, Aonde? Aonde? Já ouviram bem a letra? Já repararam no que é que ele diz na letra? Olha, eu, não sei o que é que me aconteceu. Foi feitiço, não sei o que me deu. Para gostar tanto assim de alguém como tu. O gajo basicamente está a dizer, Tu és uma puta, mas não arranja melhor. E elas compravam o disco. Eu não inventei nada, só me limitei a reproduzir a letra. Depois temos o Abrunhosa, que a malta diz que é o maior, por causa de ter estilo. Estilo a onde? Nos óculos de sol. Foda-se, o gajo é ceguinho. Até cai, e nós vimos em direto. O gajo a cantar qualquer música, tem que apalpar a gente. Um cinzeiro apagado, um copo no chão, o Pedro Neves ao meu lado, estou a ficar à contusão. Ele apalpa e canta. Depois há uma banda que eu gosto muito, chamam-se The Gift. São dali de Alcobaça, também saíram uma bela prenda. Andaram 10 anos a cantar em inglês, e de repente resolveram começar a cantar em português. Como a malta não estava habituada, eles fizeram uma canção que fosse fácil de entender. É. E vocês vão ter reparar que a vocalista, a Sónia Tavares, ela esforça-se tanto para aquilo ser fácil de entender, que ela a cantar faz lembrar a nossa professora da primária, a ensinar-nos a solutar, não é? Eu já não sei se sei o que é sentir o teu amor, não sei o que é sentir. Depois temos o Marco Paulo, que ao fim de 40 anos de carreira lançou o primeiro álbum de originais, também não é mau. Temos a mãe do rock português. Deus, alguém aqui sabe quem é a mãe do rock português? José Cid, exatamente. Não se riam, a frase é dele. Ele disse uma vez, se o pai do rock português é o Rui Veloso, eu sou a mãe. Eles lá sabem. O rock nasceu. Alguém fez alguma coisa. É um espetáculo, um gajo estar num concerto do José Cid. Já viram algum concerto? O gajo ali com o olho fixo no teclado, o outro hidrado no público, hã? Saber que o homem acorda e de manhã mete gotas num olho e a jaque-se no outro. Como diz o meu querido amigo Miguel Sete Estacas, a culpa deve ser da mãezinha dele, que um dia quando era novo lhe disse, ó José, bota aí um olhinho na sopa enquanto eu vou ali à horta. E o gajo botou, ficou sem ele. E depois, qual cereja no cimo do bolo? Temos a filha do José Malhoa. A Ana Vaca Trismalhoa. Que é um espanto. É um espanto, é ou não é? Vê-la ali, num concerto, de microfone no ar. Vá lá, pessoal, quero um bico. Queres um bico? Foda-se, eu é que paguei bilhete. Beste e canta. E assim vai. E vocês perguntarão eventualmente. Então, Rui, mas só Portugal é que está mal? Não, o mundo está todo fodido. Não é só Portugal. Um gajo liga à televisão, o que é que nós vemos? As mães palestinianas continuam a levar os filhos ao autocarro e a dizer, lá vai o meu rebento. Isto é verdade. Estamos num início do século XXI em que acontecem merdas tão inusitadas como a Alemanha recusar-se a participar numa guerra. A França acusou outro país de chauvinismo. O melhor golfista do mundo, até há bem pouco tempo, era preto. Tiger Woods. Lembro-me de passar numa livraria, ver um livro dele à venda, os meus melhores 18 buracos. Comprei-o na altura, cheguei a casa, fiquei fodido que era sobre golf. O melhor rapista do mundo é branco, Sandro G. E até a Suíça, que não tem mar, já ganhou a America's Cup. Pelo menos duas vezes, não me falha a memória. O que é que se safa no meio disto tudo, minhas senhoras e meus senhores? Safa-se um país. Portugal. O único país, onde ainda há um sítio, onde os carros andam à frente dos bois. Os hipermercados. Um, dois, três, quatro, pé! Parará, 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 parará... Nas lonas ao domingo vou desesperado, sem dinheiro para o táxi, apanho o autocarro. Chegado ao norte de shopping, acendo um cigarro, e tu passas por mim, eu não temi com o rabo. Ao ver-te assim de frente, que tremendo impacto, tu de fato de treino, eu de fato macaco. Esqueci as canseiras e o não ter dinheiro, e avancei assim para ti, para te dizer, sei que eu sou cagueiro, passei-te a mão pelo rego, não importa ou não se me venho, para que eu saibas que até quero comer. Cagueiro, dou cabo da pila por ti. Vá lá, póvoa! Sei que eu sou cagueiro, passei-te a mão pelo rego, não importa ou não se me venho, para que eu saibas que até quero comer. Cagueiro, olé, dou cabo da pila por ti. Contaram-me que já te viram provocar muito tesão, já fizeste muitos homens ficar com eles no chão, mas a mim não me importa o que possam dizer, enquanto não te provar, tu só tens que saber, que eu te necessito como cão ao dono, ando cheio de tus aí, não tenho sono, e mesmo quando durmo não posso evitar, sonhar com esse teu cu para te dizer, sei que eu sou cagueiro, passei-te a mão pelo rego, não importa ou não se me venho, para que eu saibas que até quero comer. Olé, do cabo da pila por ti, instrumental. De junho a janeiro, de agosto a setembro, eu comi a tu cagueiro, entre outubro e novembro, em março já estou, em estado febril, e ainda não é abril, E agora para vos mostrar que a diferença entre a stand-up comedy em inglês e em português é que enquanto em inglês uma palavra tem mais de mil significados, eu sei o que é que é dizer funny, em português um significado é traduzido por mais de mil palavras. Querem ver? Começamos pelo português do Brasil, São Paulo. Seca essa buceta, passei-lhe a mão pela greta, não importa ou não se me venho, para que saiba que lhe quero comer. Buceta, do cabo do pinto por ti, Rio de Janeiro, seca essa xoxota, passei-lhe a mão pela toca, não importa ou não se me venho, para que saiba que lhe quero comer. Xoxota, do cabo do mangalho por ti, traço os montes, seca essa bezelga, passei-lhe a mão pela melga, não importa ou não se me venho, para que saibas que te quero comer. Bezelga, do cabo da alheira por ti, alentejo, seca essa senisga, passei-lhe a mão pela fisga, não importa ou não se eu me venho, para que saibas que te quero comer. do cabo da alheira, se anisga, do cabo da alheira por ti. Eu recentemente introduzi uma outra zona, que é a Cascais, que é uma zona chique, que as damas de Cascais falam todas assim com a boca fechada, como diz o meu querido amigo Carlos Moura, é dos broches que fazem, e as mandíbulas não aguentam. Então tem que ser assim, uma coisa tipo hip-hop, estão a ver? Uma coisa que esteja na moda, estilo... Seca essa marina, eu passei-lhe a mão pela crina, não importa ou não se eu me venho, para que saiba que lhe quero comer a marina, do cabo do voleiro por si. Lisboa, capital do império. Sei que é se tu, tu, passei-te a mão pelo cu, não importa ou não se me chego, que eles não se vêm, eles chegam-se, para que saibas que te quero comer o, tu, tu, lindo, do cabo da letra grega por ti. Madeira, sei que é se a buraca, que é passei-te a mão no bolo do caco, não importa ou não se eu me venho, para que saibas que te quero, é o buraco da madeira, do cabo da ponta do sol português. Sei que é se o quegueiro, passei-te a mão pelo rego, não importa ou não se eu me venho, para que saibas que te quero comer o, quegueiro, do cabo da pizza. Pisa com dois S's. Pessoas incapazes de sobreviver sem álcool, que é um movimento pertencente ao Mija, que é um movimento independente de jovens alcoólicos. Nós queremos um Mija em todo o lado, um Mija para a frente, um Mija nas juntas, um Mija nas câmaras, um Mija no parlamento, um Mija em Belém, um Mija na capital, um Mija na pobo, um Mija na aguçadora. Em todo o lado, na Estela também, na Estela não se Mija, vimos-nos. Obrigado pela participação, meu amigo. É o marido da Estela. Sei que é se cagueiro! Ai, querem que eu continue? Eu não vou continuar. Acabou, podem aí bater palmas, se quiserem. Porque nós... Nós somos um povo genuinamente bom, pá. E não há nada que os portugueses gostem mais do que sexo e futebol, a não ser os santos populares. E eu hoje quero fazer aqui esta música, porque, como o Miguel Ribeiro disse há pouco, vai fazer já há 14 anos em Fevereiro, ainda são 13 anos e meio, mas um gajo adianta sempre um bocadinho, mas vai fazer 14 anos em Fevereiro que eu comecei com estas brincadeiras num bar que eu tinha, que eu pensava que tinha, no Porto. E onde começou juntamente comigo um gajo cuja cara não vos é estranha, chama-se João Paulo Rodrigues, é um bom amigo e canta muito bem. E, na altura, nós tínhamos umas canções que mais tarde, tanto eu como ele e o companheiro Estacionâncio, começaram ou continuaram a usar. esta é a versão integral e é dedicada, e nós estamos numa zona onde isso acontece muito, aos imigrantes portugueses que estão lá fora, na França, na Suíça, na Bélgica, no Quebec, no Luxembourg, no Zaire, e noutros sítios quando se falam línguas de origem francófona, ou seja, francês. É. Porque nós, quando vamos lá fora e somos recebidos por eles, sabemos o que é ser recebido por eles. cá é difícil, porque eles não estão. Então, esta música é basicamente pegarem naquilo que nós gostamos de cantar no croque, ou karaoke, se preferirem. eu gosto de lhe chamar croque, dá para calçar, e é confortável, e traduzir para francês. E então, quero ouvir este enorme pavilhão, que é um pavilhão tão bonito, quase perfeito, não for às putas das tabelas de basquete estarem tão lá em cima. Nem os globetrotters, digo eu. E então, traduzam para francês e cantem comigo. Je sei, je sei, sete belo português, a ver que quis, vai cá ser. Je é que é o rimonde, mas je não, tamo porquá, e je não sei, pá porquê. Mas se ela é, três ali, é carinhoso, ela é de feita por moi. Je sei, je sei, sete belo português, a ver que quis, vai cá ser. Quita-la, p'ti mandala, je sei que c'est bom, mas c'est pas por toi. Quita-la, p'ti mandala, je sei que c'est bom, mas c'est pas por toi. E todo mundo a crio, mesmo o pai a aider, aperta, aperta, becquêle. E todo mundo a crio, mesmo o pai a aider, aperta, aperta, becquêle. Se ela vale, ten abraço, ambiesia, no pambe, no pambe, se ela vale, por lá, não ir à brincadeira, no pambe, no pambe, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Eu te desejo justa tua Omar Sharif Felicitei, felicitei Eu te desejo justa tua Omar Sharif Sempre a pensar na linda reis ou pomba gira Afinal cabia outra E eu sem nada saber metia E afinal a vaca é louca E eu sem nada saber comia E afinal cabia outra E eu sem nada saber metia E afinal a vaca é louca E eu sem nada saber comia E vosso mecesa aí atrás podem não ver, mas nesta zona existe junto à barreira de separação Um grande número de jovens do sexo masculino Que ainda hoje vão cantar esta canção Mão querida, mão querida Do melhor que a gente tem Não há outro amor na vida Melhor que o amor de mal Feliz de quem não é maneta Tem duas mãos para tocar corneta Feliz de quem Possa dizer Possa dizer Que só a mão é que lhe dá prazer Todos juntos Todos juntos Mão querida 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 Tu, burraste, burraste, miste, Rammstein Pegue na lancheira, vai levar o homem só pai Pegue na lancheira, vai levar o homem só pai Pegue na lancheira, vai levar o homem só pai Pegue na puta da lancheira, vai levar o homem só pai Pedro Neves e Paulo Baldaia Minhas senhoras e meus senhores, grande noite que está a ser Vocês são um público que me surpreendeu pela positiva Porque me devem compreender, há aqui um fosso Há aqui um fosso, reparem Há os que pagaram mais E há os que pagaram menos E eu agora pergunto, onde é que está a puta da crise? Olhem para os que pagaram mais E para os que pagaram menos Onde é que está a puta da crise? Riquinhos Minhas senhoras e meus senhores A noite vai terminar de uma forma fantástica Eu comecei este texto que fiz aqui com uma piada sobre o meu filho Aquela punchline, aquela piada Do acordar várias vezes por noite para mamar É do senhor que se segue Eu uso há muitos anos com o beneplácito dele O Miguel Ribeiro vai apresentá-lo Mas vocês já sabem quem ele é É o único homem em Portugal que eu conheço A quem já aconteceu o cúmulo da rejeição O Rocha um dia estava a tocar uma pívia E a mão adormeceu-lhe Boa noite a todos Fiquem bem Eu disse que ia valer a pena ficar E vale mesmo a pena Mais uma grande salva Palmas para o Ruxará Desta vez com a participação especial De Pedro Neves e Paulo Baldeia E não há muito mais a dizer ao senhor que se segue E não é muito fácil ele apresentar ao senhor que se segue também Por isso eu vou fazê-lo de uma forma muito simples Com uma piada que nós trocamos hoje Ao jantar antes de vir para cá Ele olhou para mim e disse-me Olha, vou-te contar uma coisa séria Eu tenho um amigo Que gosta tanto de Israel Tanto de Israel Mas tanto de Israel Que até lá vive Senhoras e senhores Fernando Rocha Tanta gente Se fosse para trabalhar não vinha ninguém Ora bem, eu acho que vou começar a noite De uma forma diferente Tu é que és Teste para aí 5 metros Eu digo esta merda um milhão de vezes Acho-me sempre piada Foda-se é fantástico Ladies and gentlemen Putz Obrigado e boa noite Ora bem Isto hoje já deu aqui um problema do caralho Cada gajo que chegou aqui e dizem Boa noite Pobla Du barzinho E outros dizem Não é du barzinho É de varzinho Tanto Eu para não me enganar Vou dizer Pá Eu não fiz nada Juro Nem lhe toquei Estas gajas têm a mania de ser violadas A minha guitarra andava a dizer há 10 anos Se um dia estou ao pé do Rocha Eu caio-lhe aos pés Obrigado Mas salva palmas para a viola dele Tem coleira e o caralho E apesar de ter aquele buraco enorme Nunca tinha estado contigo antes A tua guitarra A tua guitarra consome muito ao saindo Menos que o dono É uma yama É É gasolina Não porque isto é de corda Existe cabazaki desta merda Não consome porque é de corda Ajuda a corda e isto funciona Tu sabes que as motas Foram-lhe dados os nomes às marcas das motas Devido ao barulho que elas fazem A sério É Yama E depois há as mais chungas que é Suzuki E há as melhores que é Onda E depois tem a minha que é aquela Harley 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 Daí vizem-me Estúpido Estúpido Estava eu a dizer Para eu não me enganar Se é pobre de barzinho ou do barzinho Boa noite fila de quando Boa noite Eu disse que ia dar barulho Esta merda Eu disse logo Vai dar um barulho Boa noite Que as Chinas Eu disse logo Vou dizer boa noite fila de quando Vai dar um barulho Ora bem Não vai nada Dá porrada A malta sai daqui a rir Souber a merda Oh amigo Passa você Ah não Está foda Passa tu Isto é o bom que tem Os espetáculos do humor Eu vou-vos dizer Antigamente No meu tempo De pequenito Eu ia ver filmes do Bruce Lee Era santinho Saíam do cinema Andava tudo cá fora A porrada Tum Tum Porque eram todos Bruce Lee Aqui não Toda a gente ri Vai lá para fora Já ninguém apita Não há trânsito Não há nada Porque não vai ser E faz-me lembrar Uma vez um gajo Que encontrou o remédio da educação Precisava tomar um bocado E E o Foi o Tony Que encontrou essa merda E o Bezaina Tocou à porta do Tony E o filho do Tony Que é o Junzinho Abriu a porta e disse Boa noite senhor Bezaina Faça o favor De entrar na nossa residência E vocês podem ser Sempre bem-vindo a esta casa E o Bezaina disse Foda-se Já estou bêbado Este filha da puta É um ordinário do parelho E agora está aqui Olá à noite O teu pai pá Se eu quero entrar Que eu vou chamar já O meu pai aos aposentos E garanto-lhe Que não vai demorar muito Com licença E ele Foda-se Vem o pai Olá Bezaina Como é que vai o senhor Bem-disposto Uh puta Que pariu Estás tudo maluco Ou o que é caralho Tu ainda ouve O teu filho O viu na rua A furar os olhos ao gato E agora está aqui Olá a vossa estudessa Faria o Bezaina Mas estás tudo maluco Ou o que é Mas ele Sabe o que é que foi Bezaina É que eu encontrei O remédio para a educação De maneira que nós Tomámos todos Esse remédio E ficámos logo Todos muito educados Ou eu quero esse remédio Quero dar à minha mulher Que ela está grávida Ela toma aquilo O meu filho vai ir Nascer com uma educação Do caralho E ela também fica Adequada Já-te-lhe faz sabor E dá-lhe Ele chega à casa Oh mulher Tens Tenho aqui um remédio De educação Humor Tu tomas isto Humor Até me vais fazer Um broche Farquhar É de uma educação Do caralho Entretanto Ela toma o remédio Ela estava grávida De gêmeos Ao fim de nove meses Nenhum dos bebés nasceu Dez meses Nada Onze meses Estava quase a fazer Um ano na barriga Vai ao ginecologista O ginecologista Abriu assim a tenda Mete a cabeça lá dentro E estavam os dois gêmeos Um a falar para o outro Não, não Fecha boa Pelo amor de Deus Vai para você primeiro Ora bem Eu gosto muito de Gosto muito Desta altura do ano Que há muitas festas Muitas rumarias Mas foda-se Outro dia Eu estou farto de fazer Espetáculos no mês de agosto E é tudo Números de santos As festas Mas vocês já repararam Que há santos Para caralho Outro dia Foi a uma festa Bem aqui perto Chama-se Nossa Senhora do O Se começa a ver A Nossa Senhora do A Do B C D E foda Nunca mais acaba E a igreja É que não evolui Que senão Começa a haver A Nossa Senhora da Internet Nossas Senhores Telemóveis Nossas Senhores Vibradores E o outro dia Foi a uma concentração De motas E os motares Estavam lá todos Com coletes Tinham todos Um santo Que era o São Rafael Embordado E eu perguntei Porquê que vocês Andam todos Com o São Rafael E eles disseram O São Rafael É o santo Padroeiro Dos motares Caralho Que eu saiba Que Cristo Não andava de mota Olha Estou a imaginar Cristo Cabelo comprido Cheio de tatuagens Em cima de uma harley Com um colete Que atrás Diz moto Ao clube da Galileia Estou a brincar E ainda vou parar Ao inferno Eu ando sempre A brincar Com estas merdas Qualquer dia Vou parar ao inferno Mas o antes Quer ir para o inferno Que para o céu Pois no inferno Tem gajas boas E não sei o que é que há Há lá uns anjinhos Ainda por cima Nem tem cu Nem o caralho Mas têm lábios Chamados O bocadénjo Pode ser Pode ser Que um gajo se sabe Mas estava eu a dizer Outro dia Eu estive a pensar Há duas coisas Que as mulheres Admiram no homem É a beleza Fisico-facial Sabem qual é a parte Que a mulher mais aprecia No homem É o rabo A mulher olha muito Para o rabo do homem Sabem porquê? Porque é lá Que ele guarda A puta da carteira É Fodido Aí aquilo é giro Tenho um papo Do caralho Elas querem Não o garabilho Não mas A verdade é uma Elas admiram Duas coisas É a beleza E é o sentido de humor É verdade mulheres Pronto A beleza E o sentido de humor E um dia Olhei para o espelho E disse Filho Teis que ser engraçado Que a puta da cara Não vais lá Por isso é que eu Segui a vida de humorista E funcionou Que eu consegui casar Enganei a minha mulher Eu sei que sou feio Portanto tem que ser engraçado É ou não é? Claro Mas eu sou feio Porque eu já nasci feio Não tenho culpa E já me habituei Desde pequenino Olhar para esta trombo Ao espelho Foda-se A gente vai-se habituando Não é Minha senhora Claro Claro que sim Mas a verdade é uma Atenção Eu nasci tão feio Tão feio Tão feio Que na minha altura Quando as crianças Nasciam Os médicos Tinham que dar Uma puta no cu Da criança Por causa dela chorar Não era? Tinha que levar Uma puta de uma chapada Não era? Olhe Minha senhora Eu nasci tão feio Tão feio Que o médico Em vez de dar uma chapada A mim Deu ao meu pai O que é esta merda? E o meu pai disse Foi sem querer Mas o meu pai Sempre foi um homem Correto Ele mal viu o filho Que fez E entregou-se logo Na esquadra E disse Pá, fiz merda Pronto, eu assumo A minha mãe Até pensava Que era para os apanhados Quando me viu Oh, foda Você não caguei isto? Onde é que está a câmera? Foi o médico Que disse Não, não Oh, minha senhora Não, minha senhora Você cagou isto Foi aí que a minha mãe Armou lá um barulho Do caralho Queres que eu vá para trás? Mais para trás? Está bom assim? Tu é que mandas Foi aí que a minha mãe Armou uma puta Do caralho Lá no hospital Com razão Porque ela disse Que esta merda Eu venho para aqui Dar a luz De um curto circuito E com razão Depois Vim para casa Cresci E pronto Agora estou mais bonito Não é? Estou ou não estou? Habitua Atenção Eu era tão feio Que eu com um mês de vida Eu já andava Ninguém queria pegar em mim Eu tive que me desenrascar sozinho Já andava com E com 15 dias Já gatinhava Que eu outro dia Vi uma fotografia minha Que eu era muito queridinho Ainda dava de gatas Eu olhei para a fotografia E vi que eu tinha Uma costoleta pendurada Ao pescoço E eu disse E eu disse assim À minha mãe Oh mãe Foda-se Tu te pinhas-me Uma costoleta pendurada Ao pescoço E foi aí Que a minha mãe disse Oh filho Tu eras tão feio Que se eu não pusesse Essa costoleta Nem o Bobby Brincava contigo E foi aí Eu vou-vos dizer Uma coisa A puta da vida De um humorista É fudido E eu estou aqui A dizer que sou feio E vocês riem Se batem palmas Isso é A pulha da puta Do papel Que um homem faz Para ganhar a vida Foda-se Bem Vocês estão-se a rir Olha aquele a rir Se está que eu Se peça a tua cara A punha a minha mãe Em tribunal Olha Há uma loira Burra Filha da puta Dê-me a livre Que é tirar Olha Queres tirar uma fotografia Em condições Em condições Ele vai tirar Uma fotografia Em condições Quando eu disser 3 Vocês dizem Em condições 1, 2, 3 Anda cá Anda cá Põe-te aqui Uma fotografia Com a assinatura Fernando Rocha A santa luz do povo Está? Toda a gente Quero ver isso No facebook Deixa eu ver Isso no facebook E por baixo Põe Para ti Passas coelho Combinado? Ai que cara Olhe Estava eu a ser Da loira Já não me lembro O que é que ia dizer Oh caralho Eu quero que o passo Coelho se a foda Mais para trás Foda-se Não tenho lé Para caralho Olha E então O que é que eu estava A dizer da loira Que se a foda Ai uma loira Que vai ao médico E diz Ah senhora Eu posso tomar A pílula Com água Ah Geletão Queria tomar Com binho Ah você é que disse Para eu tomar Com o período É o que eu tenho feito Bom E por falarem E por falarem políticos Havia uma Uma reunião Num hotel Com vários Partidos políticos E foram Foi um autocarro Daqueles Um autopluma De 80 lugares Cheio de políticos Desde o presidente Da república Ao presidente da junta Então o gajo O condutor Era o único Que não era político Por isso é que Ele ia agarrado À carteira Com medo E Só alguns É que perceberam Uma puta da piada Foda E então Lá vai o gajo E o homem Coitado Adorumece Ao volante Despista-se A caminhonete Sai fora da estrada Num biaduto De 80 metros De altura E o autocarro Já estão a putar foguetes E o autocarro Caiu lá em baixo Quem é que morava Lá em baixo O Buzaina Era um 3 da manhã Está o Buzaina Deitado na cama Ao lado da mulher E houve aquele Grande estrondo No quintal E diz ele Para a mulher Ei mulher Caga-te baixo E diz ela Eu não me caguei Aqui foi a tua mãe No quarto ao lado Foda-se Que a puta da abelha Com um peido deste Até virou do abenço Caralho Ela não Que a minha mãe Quando se caga Sai molho Não é assim Tão seco Ai tu quem é Que se cagou Caralho Se calhar Foi o cão Não Não foi nada O cão Eu vou ver Que o cão Não se caga Ele abre assim A porta E vê Uma camioneta Toda torcida E 80 mortos E ele Ei Ele a ver Os 80 políticos Ali Quem é que cagou Aqui Caralho Puta Foder-me O jardim todo Olha aqui Caralho Entretanto O gajo Olha Que safoda Vou ter de que Enterrar esta merda Toda Senão amanhã É um bufador Do canalho Ele já assim Ao natural Cheiro mal Imagina Foda-se Abriu uma bala comum Enterra toda a gente Tapou Foi-se deitar No dia seguinte Chegam uns gajos Do Instituto de Medicina Legal E ele abre a boca Bom dia É para a Cruz Vermelha Já daí Não, não Nós somos do Instituto de Medicina Legal Que és? É uma discoteca? Não, não Isto é do Estado Ilustrado? O que é que vocês querem? Caralho Olha Ontem não caiu aqui um autocarro e tal Aí é vocês os responsáveis É bonita a merda que vocês fizeram Eu hei de cagar à tua porta a ver se gostes Seus filhas da puta Dizendo Oh amigo Quem é calma Calma Oh caralho Arrebentaste-me com os nabos e com as cebolas E com os rabanetes Se me fodesses a vinho Eu fodia-te Que as cebolas vai dar um vinho Eu lhe explico uma coisa O que é que aconteceu Aconteceu Foi uma chuva da merda Caiu o filha da puta dessa sucata que aí está Que ainda não arrumei essa merda E foderam-se os gaios todos Sabem quem era? Eram políticos Não era Eu conheci dois ou três E o que é que aconteceu? Eles caíram aqui E foram com caralho Mas foram com caralho para onde? Ai pô Palavra de nenhum Eu Enterrei-os O senhor enterrou? Claro O senhor não sabe que isso é crime O senhor não sabe que só o Instituto de Medicina Legal é que pode declarar um corpo morto O senhor não sabe E ele Shhh E o senhor não sabe Que a puta da casa é minha? Quem é que sou eu? Abriu o porto Bobinho Ferra nos colhões daquele E o Bobinho Rrrrrr E o gajo Calma, calma Ah Estou bem Vou lá Puxa que o pareu Que é esta merda? Foges-me esta merda Toda E ainda vem para que mandar? Uma puta Uma bufatada na cara Diz ele Oh amigo Vamos manter a calma Vos é que me excitou Olha uma coisa Explique-me com calma O que é que aconteceu O autocarro caiu O que é que não percebeste? O autocarro Caiu Aonde? Aqui E o que é que você fez? Enterrei os gajos Aonde? Aqui E quando o senhor enterrou Tenho a certeza Que estavam todos mortos Quer dizer Eu quando estava a enterrá-los Alguns levantavam a mão e diziam Ai que eu estou vivo Mas sabes como é que é? Os políticos são uns alderabões do caralho Eu entrei tudo Muito obrigado Olha está um gajo no bar A beber umas cervejas Chega lá um amigo e diz Oh bula Tu não tens maragonha nenhuma Na puta da cabra Diz ele Porquê? Então tu estás aqui A beber cervejas E a tua mulher A apresentar queixa De ti na esquadra De violência doméstica Diz ele Apresentar queixa Só se for por escrito Eu partilho a boca toda Estupidez do caralho Havia uma gaja Que trabalhava num banco Mas não era um banco de dinheiro Era um banco de esperma Para quem não sabe O que é um banco de esperma Um banco de esperma É mais ou menos assim Por exemplo É um sítio Onde os homens Podem doar Ou no meu caso vender Que eu não dou nada a ninguém O seu esperma Porquê? Há um casal Que a mulher Não consegue ter filhos Porque o homem É estéril Estéril Ele é aquele gajo Que leva um puta pé Nos quilhões Que não pode ter filhos E aquele está-se a rir E então eu vou lá Dou o meu esperma Chego lá E lhe quero doar Ao vender o esperma Vem uma enfermeira Com uma revista E um frasquinho Uma revista de gajas nuas Normalmente a enfermeira É sempre mais boa Que as gajas Estou na revista Eu vou para um gabinete Começo a dar estalos ao boneco Depois quando a coisa Vem cá para fora Um gajo Mete lá para dentro Do frasquinho Tapa Chama a enfermeira Ela vem Escreve num papel Alto Loiro De olhos azuis E põe Num cofre Chega lá Um gajo A dizer Eu quero um filho Alto Loiro De olhos azuis Ela pega No meu frasquinho Abre Mete tudo Para dentro De uma seringa Ela abre as pernas Ela mete a seringa Lá dentro E tal Porquê que eu estou aqui A explicar O que é um banco de esperma A complicar A complicar Vamos facilitar Estão a ver o cu Do castelo branco É um banco de esperma Pronto E então Não é? Já lá Aguardaste o teu? Não Aguardaste o teu? Mandaste por e-mail Então está bem E então Ela trabalhava No banco de esperma Chega lá Um gajo Pistola em punho Patada na porta Puff Está um assalto O gajo Com um gorro Na cabeça Para não ser reconhecido E a gajo Não quero saber Abre esse cofre Eu abro Mas não cobro Abre Abre E estava aquela merda Cheio de fresquinhos De esperma Pega numa merda dessas Leve o que você quiser Leve os iogurtes Abre essa merda Bebe essa merda Ai não Bebe essa merda Ai que noelho Bebe senão mato Ai Que nejo É salgado O gajo Tira o carapuço Era o marido dela Estás a ver Não custa nada Foda-se Mania de complicar Ai Duas putas Estavam a discutir E diz Uma para a outra Ai filha Nós temos que mudar De pensão Mas era porquê Foda-se Esta pensão É no terceiro andar E não tem lavador Puta que pariu Sempre que ando a foder Com um cliente Tenho que subir Três anos Eu ontem Atendi Sessenta clientes E diz Ai como tu Deves ter esses pés Mulher Claro Olha lá Olha lá Diz-me uma coisa Eu ando a ficar Fodida com o chulo Porquê? Porque eu ontem Atendi sessenta clientes E ele deu-me Sessenta euros Quantos clientes Atendestes? Atendi trinta Quanto é que ele te deu? Sessenta euros Beleza Ele te dá-te Vinte euros A cada cliente A mim só me dá dez Deves ter um diamante No pito De certeza Diz ela Para aí que eu vou falar com ele Vou falar com ele E vem Diz ela Ó Noêmia Desculpa lá Mas o nosso chulo Tem razão Tem razão Porquê? Então eu faço sessenta Tenho direito a trinta euros Tu fazes Sessenta euros Tu fazes trinta clientes Tenho direito a sessenta na minha Asma Eu vou-te explicar Tu fazes verós Pois faço Até ao fim E os gajos Quando se vêem Tu engoles Ou botas fora E engolo Então pronto Está-te a descontar Sucesso de alimentação Ora bem E agora este é para acabar Não? Quer dizer que eu que estou fodido Então É só para saber Eu gosto de ser informado Ei é O coelho também sempre muda as leis Para nos foder Liga-me Rocha Estás fodido Obrigado coelho Nunca mais sei da toca Ou gays Foda-se Havia um gajo Tinha um 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 tique nervoso Opa Era um tique Mas era um tique singular O gajo estava a falar E fazia este gesto Qualquer merda Então Está tudo bem Ora este gesto Acompanhado com qualquer frase Tem sempre uma segunda Connotação Porque se eu disser a uma gaja Domingo vamos à missa É uma coisa Se eu disser Olha Domingo vamos à missa Ai vai levar Vai Ai Que ela vai te foder o corpo E então o gajo chegou à beira de um amigo E disse Eu estou fodido Diz-lhe Porquê? Por causa deste tique Foda-se Caralho Desde que eu te conheço Tens esse tique Só agora é que estás preocupado Achaste o que é? É que eu namoro Com uma catraia Que é da Póboa E eu Opa Sabes que o pessoal Dali da Póboa É fodido Diz-lhe E o que é que tem? Vou lá pedir a mão dela Em casamento Ao pai dela No sábado Diz-lhe E o que é que tem? O que é que tem? Vou chegar à beira do balhote E vou dizer Olha eu vim aqui para Diz-lhe Oh que caralho Tu estás fodido Filha da puta Que ele mata Te dá-te um tiro Tu vais falar Essa merda A um homem da Póboa Oh filha da puta Tu mete a mão Ao bolso Caralho Diz-lhe E vou e dei Ao manel Vais meter a mão Ao bolso E vai ter Que o suor O balhote Vem-se olhar assim Foda-se Vem para aqui Jogar a beira do bolso Este filha da puta Estica-lhe a mão Estás bom pá? E ele tira a mão do bolso Então está bom sr. António? E esquece De meter a mão ao bolso Diz-lhe Então O que é que te trouxe por cá? E ele Queria pedir a mão Em casamento Cheio da vergonha Olha Sr. António Eu Na realidade Eu vinha aqui Para Para quê? Não é isso Sr. António Filha da puta Isto vai dar merda Caralho Foda-se Olha Sr. António Eu vou falar rápido Que é para arrumá-lo Com esta merda De uma vez por todas Que eu sei que isto Não vai correr muito bem Sr. António Olha Eu posso dizer que Olha Eu e a sua filha O quê? Não é isso Sr. António Eu e a sua filha Somos amigos Há tantos anos Desde a escola primária Que nós O quê? Que nós somos amigos Da mesma secretária Sr. António Foda-se Eu conheço a sua família toda Ainda ontem Eu e a sua mulher Diz-lhe O quê? Eu e a sua mulher Fomos às compras Sr. António Não é nada disso Ele não vem com o seu filho Eu e ele São noites e noites Ele é esse paneleiro Não A jogar Playstation Caralho Eu até o seu cão O Bob Diz-lhe Foda-se O cão Já estou a ver Que da família toda Sra. O bebê Que falo Podes vir que se foda Muito obrigado Agora sim Este é para acabarem Não Vou dormir aqui Vou fazer campismo Antes de acabar Quero oferecer este CD E para informar ao povo Que este CD Tem duas semanas no mercado Vou oferecer Depois quem quiser À saída Vou lá estar A dar autógrafos E a vender os CDs E a tirar fotografias O que vocês quiserem Não quero magoar ninguém Ok 10 euros Ali Para acabar Ok Vamos lá Vocês aí atrás Também se quiserem É ali Está bem Podeis ir Pelas escadas Que é mesmo ali Está Mas o pessoal de cima Pode ir por trás Também é ali Vá Um, dois, três Não quero magoar ninguém Eu quero um pedaço De CD só Olha aí Quem é que apanhou o CD? Parabéns Um 10 euros Ao fim Estou a brincar Apanha a caixa Apanha a caixa Apanha-te direitinho De quem? De quem? Não percebi Tum-tum Tum-tum? Ele quer que eu conta de Tum-tum? Quem? Tum-tum Eu conheço É o O Zum-Zum Que é o Mata-moz Olha Havia um gajo Que era taxista O gajo Apanha um gajo Um casal Ali No Bolhão Para levar Para a Avenida Da Boa Vista A dada altura Ao mesmo tempo E no mesmo Sítio do país Portanto Na cidade Do Porto Estava um gajo A sobrevoar Um avião jato A sobrevoar a cidade do Porto Com um avião jato E entretanto O motor do lado direito Abaria E ele Atenção Pedras Rubras Atenção Pedras Rubras O motor do lado direito Está a ir que o caralho Atenção Pedras Rubras Solicita Aterragem forçada Entretanto O motor do lado esquerdo Começa T касfute Atenção, pedras rubras Atenção, pedras rubras O motor do segundo motor está aí Com o caralho Atenção, pedras rubras Solicito aterragem forçada O outro motor dá o peido E o do lado esquerdo E eu Atenção, pedras rubras Eu vou com a puta que me apareu E depois foder Vou morrer mais puta que vos pareu Vou me tentar desenrascar de outra maneira O gajo vê que o avião está aí com o caralho Ele vê A avenida da Boa Vista Cheia de tránsito Ele vou aterrar ali E consegue aterrar O filho da puta do avião Único gajo no mundo Que consegue aterrar um avião É chato Numa avenida Onde há tránsito Entra para os recordes do Guinness Está o gajo a parar o avião Bem logo SIC, RTP, TAVI, CNN, VBC Al-Qaeda e o caralho Al-Jazeiras e o caralho Entretanto Já estavam os gajos do Guinness Vox Ali Com um cheque de 25 milhões O seu prémio A tirar a fotografia Ele está a pegar no cheque E vem um taxista Que estava a trazer o casal Pela avenida abaixo Foda o avião O gajo tira-lhe o cheque Alto O recorde já não é teu Porque conseguiste aterrar o avião Sem estragar Mas agora está estragado E ele estava assim Olhar para o gajo Olhou para o avião Viu o táxi enfiado E diz Ó filha da puta Tu não tens um avião A jato à tua frente Cabrão do caralho E diz o taxista Ó amigo Eu vou explicar O apanhei estes dois moços No bolhão Para trazer-lhe aqui Eles foram para o banco de trás E eu comecei a conduzir Entretanto Estou a olhar para o trânsito Mas de vez em quando Botava o olho no retrovisor Uma vez eu olhei pelo retrovisor E vejo o gajo com a mão Por dentro da camisa A palpar-lhe as mamas E o tronco Tudo bem Por mim Já vi pior Continuo a conduzir E boto para o espelho Olhar Estrada Mas espelho E está a gajo Já que as mamas Estranho desde fora E eu já estava Espelho-estrada Estrada-espelho Espelho-estrada Estrada-espelho Passado-me o cado Vejo a gajo A abocanhar A fazer-lhe uma chamada Para broxelas E eu já era Espelho-espelho-espelho-estrada Espelho-espelho-espelho-estrada Quando estou a chegar aqui Está ela a bater Com a força do caralho E eu sempre a olhar Para o espelho E cagar Para a estrada Quando ela disse Olhou e viu O seu avião E ela disse Cuidado com o jato E eu abenço a cabeça E eu abenço a cabeça Por estar a dar apoio Ao humor nacional E bem português Uma salva palmas Para a MVM E quero agradecer Sem dúvida nenhuma A este Magnífico público E vou-vos dizer uma coisa Meus amigos Garanto-vos Vocês Foram o melhor público Que eu tive hoje Eu não tive mais nenhum Caralho Quem diz a verdade Não merece ser condenado Parece o outro Chegou a casa Com um batom na camisa E diz a mulher Tens que me explicar O que é esse batom aí Caralho Não mintas E eu Mulher Eu juro-te Que eu antes de foder Com a gajos Eu tirei a camisa Não percebo Como é que esta merda Está aqui Portanto Quem diz a verdade Não merece ser condenado Há um gajo Gosto muito de contar Esta piada Talvez Das que mais goste de contar Recebe um telefonema Que a mulher Estava na clipóboa A ter um filho Telefonou Tom Artur Nosso filho já nasceu Podes vir E ele chega à clipóboa Aquilo é um luxo Do que era Eu ainda não percebi Porquê é que põe aqui Duas torres e fel Só para segurar Quatro lâmpadas Foda-se É a mesma puta Da mania das grandezas Eu estou a ser injusto Pedir palmas para todos Menos para o mentor Do programa Uma grande salva de palmas Para Elidio Moreira E toda a sua equipa técnica Tu és o operador da grua Vais trabalhar para as obras A seguir Para chegar a sacos de cimento Lá em cima Tu és o presidente da câmara Desta câmara Pronto Conclusão O gajo vai para a clipóboa Para ter O filho E diz ele Ica puta de luxo Foda-se E ele entra na clipóboa Aquela merda Tinha um alcativo Para ir assim E eu Foda-se Caralho Isto é um luxo do caralho Chegou à porta E disse Sabe minha senhora Vim a ver o meu filho Que nasceu hoje Olha A enfermaria É mesmo aqui ao lado Ele deve estar aí Obrigado Porta-se ao comando Puta que pariu Isto é tudo Automático O gajo vai a entrar E por cima da porta Dizia Uma placa que dizia Bebés Extremamente Bonitos Dizia Ixi Foda-se A minha piroca Parece um lápis A desenhar Olha que lindo Que meu filho deve Deve ter a minha cara De certeza É a cara do balhão Estou lá Jesus Que orgulho do caralho O gajo abre Bom dia minha senhora Vim ver o meu filho Que lindo Como ao pai Extremamente Bonita Puta que pariu Não é para qualquer um Minha senhora Ou depois eu ensino Como é que se faz É assim Como é que ele se chama Capitulino Andreoleto Da Coronelio Capitulino 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 Olha aqui no computador Não está nesta sala Experimenta no piso de cima Que tem outra enfermaria Vamos por cima desta Sim Obrigado O gajo sai Começa a subir as escadas Foda-se Categoria do caralho Foda-se Olha presta-me Isto não anda Tudo à sorte Isto é É uma organização Do caralho Isto é um hospital Quando as mulheres Dos meus amigos Estiverem grávidas Eu digo Manda a tua mulher Para aquele povo Caralho Toda-se Espetacular O gajo sobe as escadas Por cima da porta Tinha uma placa Que dizia Bebés bonitos Já não era Extremamente bonito Pronto Ainda bem que é bonito Se for extremamente bonito Ainda querem que o chaval Dê autógrafos E o caralho Nem sabe escrever Não Vamos lá Bom dia minha senhora Vem ver o meu filho Que é lindo Como o pai Como é que se chama Ainda não se chama Vai se chamar Mas não precisa do nome Olhe para o menino Veja a minha cara Lindo como eu Mas tenho que dizer o nome Capitulina Andrioleto Da Cornélia Bonifácio Aqui não está Então onde está Eu que estive embaixo Disseram-me para vir aqui Não sei Ah deve estar no piso de cima Ah isto tem mais um piso Obrigado Ah isto é grande Foda-se Até que aparelho Mas isto é que é organização Não é a chavalada toda Ao molho e fendeus Como é nos hospitais públicos Não É sim Isto é um hospital Caralho Condições Por cima da porta Tinha uma placa Que dizia Bebés normais Pronto É normal Quando as gajas estão grávidas O que é que os homens dizem? Ai Deus queira que o meu filho Seja normal Olhe o meu é Graças a Deus Foda-se Bom dia minha senhora Vem buscar o meu rapaz Quero ver esse puto Deve ter uma piroca Como o velhote Como é que se chama? Para já ainda não tem nome Mas vai-se chamar Capitulina Andrioleto Da Cornélia Boniface Não consta Beija bem Que isso deve ter vírus Minha senhora Beija aí melhor Tem que estar aí Eu fui aos pisos baixos Não está? Só pode estar aqui Beija bem Então se o senhor Foi aos pisos baixos Se não está Também não está aqui Tem que estar no de cima Foda-se Isto tem mais um piso? Tem? Caralho Para o filho da puta Do hospital Foda-se Até que pariu Então não podia Pôr a canalha Toda junta Foda-se Caralho Esta merda Até é racismo Caralho Não Os bonitos ali Os bonitos ali Da puta Que os pariu E os da puta Deve ser os filhos Dos doutores Que estão lá em baixo Eu vi lá um Com as orelhas Do caralho É bonito Foda-se Aqueles abanadores Até que apareu a puta Da minha sorte Foda-se Por cima da porta E ele Não deve ser aqui Tinha uma placa Que dizia Bebês feios Foda-se Deve ter a cara Da mãe De certeza Foda-se Para a puta Olha que se é Foda Deus tem a saúde É bom dia Só se for para si Caralho Faz favor Venho ver o meu filho Parece que nasceu hoje Oh caralho É o que disseram Sei lá Eu já nem sei de nada Foda-se Como é que se chama Capitulino Ou caralho Sei lá Ainda não tem No amor Vou-lhe chamar Vítor Foda-se Chame-lhe o que eu quiser Puta que vos pareu Capitulino Não está aqui Oh que caralho Querem ver que vocês Perderam um chabalo Mas onde é que está Caralho Experimenta no piso de cima Foda-se Tem mais um piso Puta que pariu Filha da puta Do animal Foda-se Pô filha De uma ganda Puta Foda-se Olha e trouxe-lhe Um leitinho Se eu sabia Trazia umas cascas De laranja Foda-se Deve ser um bicho Feio do caralho Por cima Por cima da porta Por cima da porta Tinha uma placa E uma placa Que dizia assim Bebés extremamente feios Deu-me uma libra Puta que is para eu E dizia-lhe Deve ter a cara Da minha mulher E o feitinho Da minha sogra De certeza O gajo entra E diz A enfermeira Faz sabor Olha minha senhora O meu colega foi Pá e hoje Só que não pôde vir De maneira que eu vinha aqui Para ver se estava Tudo bem com o bicho Mas se não tiver Que se afoda Caga nisso Como é que se chama? Capitulino Veio lá Que filha da puta De não me foram Dar ao catrar aí E ela vem Vindo como Não está aqui E dizia-lhe Não Está na cagadeira E ela Não Experimenta no piso de cima E dizia-lhe Foda-se puta Que o pariu O filho da puta Nem existe Caralho E ele sobe as escadas E no último piso Tinha uma placa Que dizia Capitulino Andrioleto Da Cornélia Bonifácio Boa noite Pau Obrigado MVM Obrigado Elidio Obrigado Miguel Obrigado A todos os humoristas Fernando Rocha E é desta forma Fantástica Que estamos a chegar Ao final do nosso programa Mas não Sem antes chamar Todos os humoristas Que passaram por cá Esta noite Neste especial É sempre a abrir Joca Zé Pedro Paulo Baldeia Pedro Neves Rui Chará E claro Fernando Rocha É o final do especial É sempre a abrir Aqui na póvoa De Barzim Mas antes Antes de terminar Há um desafio Há um desafio que o Rui lançou Houve aqui a atrasado O campeonato mundial Aqui na póvoa Campeonato mundial De mergulho livre Hoje falta-me Hoje falta-me a inspiração Disse o ex-campeão mundial Eu a primeira vez que vim à póvoa Foi para fazer praia Hoje em dia tenho medo Porque já começaram a aparecer Tubarões na costa Esta semana Foi avistado Na costa portuguesa Um tubarão frado Eles souberam Que era um tubarão frado Porque só viram Um terço Da barbaratana Fora d'água Foi na póvoa Com uma gaja Com quem eu namorei Por algumas horas Me ensinou Me ensinou O que era uma enchaqueca É que ela fugiu E trata-se do ato De encher uma boneca insuflável É óbvio que a póvoa É uma terra fantástica E para um gajo de Braga É uma terra próxima E com a qual eu convivo Desde há muitos anos E a minha família Teve sempre o vício do jogo Daí a póvoa de Verzim Estar ligada pelo casino Nunca me hei de esquecer De ver Há uns anos atrás Num verão Em pleno mês de agosto Quando o casino Fecha às quatro da manhã E não às três Conforme o resto do ano O meu pai e o meu tio A saírem Por volta das quatro e um quarto O meu pai todo nu E o meu tio de cuecas E lembro-me de ver o meu pai Na altura dizer ao meu tio Realmente, Nelo Tu sempre soubeste Quando é que devias parar Rocha Sabem porquê que as bruxas Não usam cuecas É para se agarrar melhor à vassoura E como é que a Cinderela perdeu a virgindade À meia-noite em ponto O tampão que ela tinha na cona Transformou-se em a volta Uma grande salve de palmas Para este maravilhoso elenco Rochará Pedro Neves Paulo Baldeia Zé Pedro Joca E Fernando Rocha Já sabem O nosso programa termina por aqui Mas a noite vai continuar Com after party DJ Mariana Country Noa vai continuar a seguir Até à próxima Não se esqueçam Autógrafos Sessão de Autógrafos e Fotografias Ali fora Muito obrigado a todos Até uma próxima oportunidade Não se esqueçam Canal MPM É sempre a abrir Até à próxima E obrigado Tchau